Comprar 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 Músculo 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 Amor 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 Por 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 Torre 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 Camisa 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 Dirigir Gato 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 Tia 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 Cão 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 Comprar 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 Músculo Músculo Amor Amor Por Por Torre Camisa Camisa Dirigir Dirigir Gato Gato Tia Cão Cão Ensinar 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 Porta 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 Aprender 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 Ponto 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 Mau 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 Cura 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 Águia 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 Nouvemente 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 Ensinar Ensinar Porta Porta Aprender Aprender Ponto Ponto Mal Mal Cura Cura Cola Cola Ventoso Ventoso Águia Águia Novamente 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 Costa 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 Ilfantes 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 Patrão 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 Mover 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 Desenhar 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 Baixa 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 Mão 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 Placa 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 Pegue 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 Falar 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 Costa Costa Elefante 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 Patrão 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 Mover 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 Desenhar 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 Baixa 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 Mão Mão Placa 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 Filha 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 Tio 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 Seco 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 Fraco 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 Ovo 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 Osso 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 Em 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 Sentar 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 Algo 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 alegria buraco 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 filha filha tio seco seco fraco fraco ovo ovo osso osso em em sentar 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 alegria alegria buraco buraco joelho 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 sobrinha 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 cavalo 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 bombeiro 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 depois de 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 suposição 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 Rocha 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 Pugaço 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 Joelho Joelho Sobrinha Cavalo Cavalo Bombeiro Bombeiro Depois de Depois de Exposição Exposição Rocha Rocha Joquita Joquita Garfo Garfo Pugaço 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 Coie Dizer Transportar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Somente 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 Coelho 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 Responda 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 Quente 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 Azul 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 Senhorita Senhorita Vizir Dizer Transportar Transportar Com licença Com licença Somente Somente Coelho Coelho Peixe Peixe Responda Responda Quente 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 Azul Azul Rompas 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 Legal 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 Estômago 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 Corpo 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 Casar 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 Trabalho 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 Sorriso 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 Estude 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 Fique 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 Ré 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 Gompers Gompers Legal Legal Estômago 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 Corpo Corpo Casar Casar Trabalho Trabalho Sorriso Sorriso Estude 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 Dinheiro 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 Tigela 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 Costeleta 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 Caro 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 Sobrinho 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 Mat 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 Ampla 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 Sen Vgem Viagem Boxer Rim Vem Vem Romance Doce 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 Dinheiro Dinheiro Tijela Tijela Costeleta Costeleta Caro Caro Sobrinho Sobrinho Mate Mate Ampla 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 Viagem Viagem Romance Romance Doce Doce Contra 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 Açúcar 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 Cozinhar 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 Vacho 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 Outono 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 Cantar 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 Paz 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 Refino Experimentares 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 Latido 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 Contra Contra Açúcar Cozinhar Cozinhar Baixo Baixo Outono Outono Cantar Cantar Padre Padre Finum Finum Experimentar 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 Latido Latido Forte 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 Bambida 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 Flor Imenso 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 Vivo 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 Convite 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Suj 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 Popt 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 Saia Forte 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 Bebida 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 Flor 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 Imenso 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 Vivo 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 Convite 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 Comvite Suj Sujo Popt POPTO POPTO SAIA SAIA LIVRUM 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 Faca Faca Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Vejo 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 Orar 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 Vésibol 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 Feio 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 Fémea 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 Rápido 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 Livro Livro Certo Certo Faca Faca Ficar de pé Ficar de pé Vejo Vejo Orar Orar Vésibol Vésibol Feio Feio Fêmea Fêmea Rápido Rápido Grande 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 Chão 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 Velho 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 Pensar 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 Peito 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 Fresco 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Leão 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 Usar 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 Ter 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 Grande Grande Chão 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 Velho Velho Pensar 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 Peito Peito Seja Fresco raus Fresco Mesco Usar Ter Ter Castanho 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 Contagem 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 Trancar 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 Borboleta 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 Chegar 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Academia 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 O Longo O Longo O Longo O Longo Desculpa 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 Eu Vou Eu Vou Eu Vou Eu Vou Castanho Castanho Contagem Contagem Trancar Trancar Borboleta Borboleta Chegar Chegar Carne de Porco Carne de Porco Academia Academia O Longo O Longo O Longo Desculpa Desculpa Eu Vou Eu Vou Enviar 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 Frango 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 Refeição 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 Querida 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 Péle 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 Lento 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 Velozes 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 Cadeira 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 Corre 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 Escolher Escolher Enviar Enviar Frango Frango Refeição Refeição Querida Querida Pele Lento Lento Velozes Velozes Cadeira Cadeira Corre Corre Escolher Escolher Negrau 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 Mosca 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 Doces 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 Apreciar 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 Compreendo. 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 Inferior. 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 Conhecer. 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 Ler. 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 Moeda. 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 Degrau. Degrau. Mosca. 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 Doces. Doces. Apreciar. Apreciar. Pintura. Pintura. Compreendo. Compreendo. Inferior. Inferior. Conhecer. 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 Ler. Ler. Moeda. Moeda. Frio 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 Nariz 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 Memória 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 Acertar 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 Boca 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 Ótimo 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 Comida 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 Visita 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 Dormir 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 Filho 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 Frio 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 Nariz Nariz Memória 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 Acertar 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 Boca Boca Ótimo Ótimo ... Comia Comida ... ... ... ... ... ... Visita Dormir Dormir Filho Filho Antes 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 Wats 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 Virar 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 Venha 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 Veja 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 Comer 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 Mesa 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 Juntos 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 Louco 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 Pequeno 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 Antes Antes methods Vados Dados Dados Virar 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 Venha 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 Veja Veja Comer Comer Mesa Mesa Juntos Juntos Louco Louco Pequeno Pequeno Gustar 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 Relógio 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 Doente 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 Grosso 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 Gritar, gritar, gritar. Exame, 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 exame. Precisar, precisar, precisar. Encontrar, encontrar, encontrar. Encontrar, encontrar. Mãe, mãe, mãe. Gostar, gostar. Relógio, relógio. Doente, doente. Grosso, grosso. Voto, voto. Gritar, gritar. Exame, exame. Precisar, precisar. Encontrar, encontrar. Colocar. Mãe. Mãe. Colocar. 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 Preencher. 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 Puerco 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 Alto 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 Viver 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 Preocupação 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 Oficial 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 Futebol 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 Sangue 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Colocar Colocar Preencher 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 Puerco Puerco Alto 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 Viver 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 Preocupação Preocupação Oficial 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 Futebol 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 Sangue 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 A floresta 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 Clima 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 Poder Neve Puerco leite guarda faze 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 interruptor 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 morrer com sede com sede aluna 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 bicicleta 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 clima clima bode bode leite leite guarda guarda faço faço interruptor 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 morrer morrer com sede com sede com sede aluna 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 bicicleta 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 nadar 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 verifica 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 selvagem 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 asidar 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 wal 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 tak alun aları pas alun pas pis pas b pois Chapeu Barato 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 Dar 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 Tesouras 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 Nadar Nadar Verifica Verifica Selvagem Selvagem Azidar Azidar Vol Vol Passar Passar Chapéu 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 Barato 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 Dar Dar Tesouras Tesouras Policial 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 Caminhar 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 Mudança 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 Claro 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 Chantar 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 Bravo 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 Terminar 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 Régua 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 Braço 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 Vai 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 Policial 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 Caminhar 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 Mudança Mudança Claro 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 Chantar 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 Bravo 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 Caminhar Princos Terminhar Enfim Vai Ton 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 Pulgás 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 Feliz 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 Bonita 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 Cortar 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 Segredo 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 Saltar 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 Boa 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 Calça 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 Pipa 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 Tor 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 Polgar Polgar Feliz Feliz Bonita 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 saltar voa voa calça calça pipa pipa ambos 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 sozinho 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 pergunte 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 prata 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 peís 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 Pai Pai Esperar 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 Fábrica 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 Lavar 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 Cedo 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 Ambos Ambos Sozinho Sozinho Pergunte Pergunte Prata Prata País 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 Pai Pai Esperar Esperar Fábrica 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 Lugar Clever Laver Clever Cedo Cedo Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Tubarão 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 Verde 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 Ver 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 Escova 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 Pimenta Pimenta Golpe 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 Bolsa 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 Enfermeira 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 Enfermaira Enfermeira Mess Meçã 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 Vido do pé Vido do pé Tubarão Tubarão Verde 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 Escova Escova Pimenta Pimenta Golpe Golpe Bolsa Bolsa Enfermeira Enfermeira Meçã Meçã Pergar 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 Mensagem Fácil 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 Cor 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 Repousa 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 Vola Volaebol 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 Cor Cor Pregar Pregar Mensagem Mensagem Fácil Fácil Cor Cor Reposa Reposa Airnave Airnave Volaebol Volaebol Manter Manter Cinzento Cinzento Cofinho Cofinho Carne 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 Cozinha 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 Preto 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 Tề BepeNo ções Cozinha horse Cozinha Cozinha Do everything He's Yes Pas There's Batata A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Presente 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 Cotovelo 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 Dança 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 Pausa 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 Almoço 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 Carne Carne Cozinha 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 Preto 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 Batata Batata Fumaça 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 Presente 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 Cotovelo 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 Dança 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 Pausa 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 Almoço 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 Médico 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 Ferver 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 Pato 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 Humano 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 Rato 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 Mandar 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 Puxar 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 Choro 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 Bravo 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 Elogio 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 Médico Médico Ferver 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 Pato Pato Humano 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 Rato 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 Mandar Mandar Puxar 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 Choro Choro Bravo Bravo Elogio Elogio Por aí Por aí Por aí Quer 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 Jovem 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 Berbeiro 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 Através 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 Cresceres 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 Assar 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 Amiga 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 Muito Muito, 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 mentira, 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 mentira. Por aí, por aí, quer, quer, jovem, jovem, berbeiro, berbeiro, através, através, crescer, crescer, assar, assar, amiga, amiga, muito, muito, mentira, 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 vender, 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 ódio, 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 bombear, 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 medo, 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 rir, 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 conversa, 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 vitória, 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 vír, 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 ví Obrigado. Obrigado. Cultar. 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 Vender. Vender. Ódio. Ódio. Bombear. Bombear. Medo. Medo. Rir. Rir. Conversa. Conversa. Vitória. Vitória. Vestem. 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 Obrigado. 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 Cultar. Cultar. Pão. 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 Volta. 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 Coçar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Amarelo 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 Agora 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 Erros 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 Toc 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 Herói 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 Pão Pão Volta 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 Coçar Coçar Sala de aula Sala de aula Sala de aula Amarelo 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 Toque, 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 dentista, dentista, herói, herói, cego, 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 cheio, 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 aguarde, 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 descansar, 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 fora, 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 família, 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 lição, 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 palco, 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 orgulho, 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 osso, 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 cego, cego, cheio, cheio, aguarde, 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 descansar, descansar, fora, 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 família, 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 lição, 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 palco, palco, orgulho, 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 osso, osso, triste, 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 olho, 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 leva leva tartaruga 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 serpente 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 água 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 contar 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 jardim 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 nublado gravata 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 triste 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 olho olho leva 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 tartaruga 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 serpente 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 água 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 ver Contar Jardim Jardim Nublado Nublado Gravata Gravata Fortuna 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 Ausente 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 Casal 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 Vegetal 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 Molhado 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 Vaca 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 De volta De volta De volta De volta Lápis 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 Perna Ervilha 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 Fortuna Fortuna Ausente Ausente Casal Casal Vegetal Vegetal Molhado Molhado Vaca Vaca De volta De volta Lápis Lápis Perna Ervilha 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 Gis 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 Imagem 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 Atrás 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 Pescoço 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 Ponte 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 Difícil 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 P P P P P P P Prisão 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 Escrever 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 Giz. Giz. Imagem. Imagem. Atrás. Atrás. Pescoço. Pescoço. Ponto. Ponto. Ponte. Ponte. Difícil. Difícil. Pé. Pé. Prisão. Prisão. Escrever. Escrever. Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Vente. 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 DENTE PEDIR AMPOR STADO PEDIR AMPOR STADO AVÔ 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 DIGAZ 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 CRONIGRAMA 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 EMPURAD 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 ombro ombro professor 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 ele voou ele voou ele voou ele voou conforme conforme viente viente pedirem prestado pedirem prestado avô avô leogás leogás cronograma 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 empurrar 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 ombro 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 professor 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 avô avô e task m oa are